NÓS TEMOS O... CARTO CHETO! E bem vindos ao CARTO CHETO novamente com o Super Smash Bros Porém esse é especial do que? Do especial Do especial? Que a série Smash Bros já é especial Agora é especial do especial, saca? Ok Pra ferrar com tudo Vamos lutar com nossos Miss Yeah! Ronaldo vs Wilson É oficial, eu vou encher você de porrada Ou de facada, porque eu tenho uma espada E eu vou encher você de porrada e eu tenho uma bandana do Naruto FICA GEL Vamos lá, vamos lá Tem que ser uma fase épica, mano Tem que ser uma fase épica Qual fase mais épica do que... Final Destination Final Destination Deixa eu ver alguma outra Só pra dar uma passeada É... Essa, mano Tá Essa é épica Tá, mas com... Mas você colocou... Coloquei Beleza Então vamos lá É isso aí, cara É o combate mais... Épico de todos Primeiro uma... Uma historinha Uma cutscene aqui Peraí, desculpa Tá, Ronaldo O que? Você devia destruí-los Não se juntar a eles Você sabe que eu nunca quis me juntar a eles Então eu ia te destruir como eu sabre de luz Você pode falar o que quiser Mas... Eu sempre vou gostar de você, amigo Ah, obrigado É por isso que o professor gosta de você Porém, nessa luta Teremos apenas... Um vencedor Então eu ia ter que te destruir lentamente Com meus golpes poderosos Eu gostei desse movimento By the way Mata, né? Vou ser incrível Então eu ia ter que destruir Fique em posição Espera aí É melhor de três Ok Acima de tudo, respeito Vamo lá Três, dois, um Combate Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah, eu adoro Eu adoro Cara, o Mi Fighter ficou muito legal Então, né? Tipo, eu sei que... É tarde pra comentar isso, mas... Na época do Brown eu falava tipo Nossa, seria legal se tivesse um Mi Fighter, sabe? Tipo, um Mi Fighter Só que eu achava que... Ia ficar podre, né? Não, eu pensava tipo Ah, só que ele tinha que ser golpes de esporte, saca? Aham Tipo, o Wii Sports e coisa e tal Meu Deus, eu não sei jogar com o Mi Fighter direito Eu não consigo jogar comigo mesmo Que merda, quase morrer É legal porque eu tenho sabre nos meus vídeos E você dá soco nos seus vídeos É verdade Não, não 100% Mas você dá soco Ah, mas que golpe incrível Combo Nem sabia que você tinha todo esse poder O Mi Fighter é muito bom mesmo, cara Tipo, cara, ficou incrível essas builds de personagens Ah, você tem counter Porque você é espada Você pode defender Mas você não pode Ah, meu golpe chega pra frente Droga Ah, não Ah Você vai ser destruído facilmente, Ronaldo Droga Wilson, você não sabe o que está fazendo Tome isso Tome isso Não Yes O quê? Como pode... Uma épica, você voltou numa outra posição Como ele conseguiu Droga Cura Toma essa, Wilson Na hora errada Vem aqui, Wilson Nossa Você quebrou o rolê, mano, que da hora É porque eu sou muito forte Droga Finalmente o golpe pegou É muito bom esses golpes aéreos Nossa, que chute maneiro É muito bom, ele é zero switch sumus Essa build aqui Ah, por segura Droga Droga, eu não consigo te matar, mano Não Cara, o Mii Fighter É muito bom, ele é muito OP O Gunner eu acho ruim pra caramba É, eu não uso o Gunner, mas o Brawler, nossa Você tem golpe muito imprevisível Tem pouca antecipação, né É, então É, eu concordo Droga Pegando as mães lentamente com esse char Eu não posso explodir Oh, eu posso ir pra frente com isso Ah, tem um dash, né É Ah, Ronaldo contra Wilson Dois a dois Ah, shit Wow Toma essa Você não vai conseguir me derrotar Eu tenho armadura cibernética Você não sabe o que você fez Por todos esses anos, Wilson Droga Eu não sei mesmo Eu ia perguntar, na verdade O que eu fiz Tá, meu, vamos lá Você não gosta, sei que eu não deixo a tampa da privada pra cima Ó o plot Você não deu like naquele meu vídeo Ah, então é isso que se trata É isso que sempre se tratou Você não compartilhou aquele meu vídeo Eu pedi pra você ser meu brother e compartilhar aquele vídeo Mas você não o fez Ah, é É por isso que eu vou lhe matar Eu não fiz porque achei ruim Oh, não Eu não acredito que você falou isso de um vídeo meu Não Eu não fiz Porque eu não gosto de animação Eu sou uma pessoa que gosta de séries Eu gosto de anime, não de cartoon Droga BAM 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 Droga Eu não acredito que O meu amigo Já se foi Falou isso pra mim É tipo, já se foi E eu tô chegando perto de você pra logo ao final, sabe Você, Ronaldo Eu não acredito Não é um animeiro Você é um cartunista Não perdoe Eu leio mesmo que eu pedi o propósito Só pra deixar dramático Não, foi irado Foi irado Foi irado Como se atreve? Você também acha que Só porque você é gamer Você tem mais vantagens que eu no YouTube? Sim, você tem Mas você tem por ser animação Mas você tempo teve por ser gamer Games trazem as pessoas pra junto Porque games são São sociais Sociáveis Sociáveis Você pode conversar com o videogame Com uma animação você não pode É tudo falso Games trazem aquele Aquele sentimento bom De nostalgia Que a gente tinha quando Na verdade, Ronaldo O que? Eu quero te derrotar Porque a animação Traz esse sentimento Muito mais poderoso O que? E eu nunca vou conseguir Trazer tanta nostalgia Enquanto uma animação O que você pensa Que está falando? A verdade Eu acho Eu também acho Mas eu vou te destruir Não, que isso Que golpe incrível Você segurou minha barbinha, você viu? Seu palhaço Meu Deus Que coisa incrível Puta merda A primeira lei que a gente aprende no YouTube Desde o começo Um canal de qualquer outra coisa Nunca vai ganhar em um canal de animação Em views talvez Mas não no CPM Isso é verdade? Eu nunca vou ganhar mais do que você Finançamente, Wilson Não importa se eu faço o dobro de views Não importa se eu faço o triplo de views O que importa É que meu CPM Você pode mudar isso Venha pro lado negro da força E faça vídeos maiores De 10 minutos comigo Não Eu nunca vou Você vai E se chama cartuchito Eu vou te levar comigo E se chama cartuchito Pro mundo dos jogos Não Eu nunca vou ceder ao mundo dos jogos Vai sim Droga Você joga videogame No fundo No fundo Você sabe que é real Eu sei disso Mas eu não posso entrar no mu- Aaaaaaah Dos canis no YouTube Vai Wilson Esse será meu golpe Em que eu vou Finalmente Ser o animador pra sempre Se eu ganhar Se eu perder Eu entrarei no cartuchito Aaaaaah Porque você sabe contar frames Eu só olhando os pés pregando no chão Saca? Isso não é verdade É sim Eu também sei Você se acha melhor que eu Só porque você sabe desenhar coelhos Isso não é verdade Eu não me acho melhor que ninguém O cara morre Saca? Eu não acho melhor que ninguém E morre Muito bom, né? Eu vou destruir você Aaaaaah É verdade Bom, você vai virar um gamer então Oh não Isso é a prequel Pro cartuchito Eu peguei o hall da força Enfiei o sabre de luz no peito dele Dá um controle na mão dele E ele começou Ah, valeu Vamos entrar no cartuchito Então, cartuchito 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 Só que daí você fez uma animação Na abertura Então, ficou igual pra igual Essa foi a primeira luta? Foi Nossa, foi muito longo e épico Agora a próxima tem que ser só Super técnica Vamos lá Ok Vamos lá, Wilson Ah, numa fase menos do mal Tá Uma fase mais light Cor, cor Eu quero cor Cores Isso, cores Cores, cores, cores Quero cor Quero muito cor Ok Acho que não tem fase Não sei qual é mais mágica Qual das duas Pilotwings, por favor Pilotwings, por favor Ok Por favor Gostaria muito de Pilotwings É um avião Um avião que voa É um avião amarelo, não é? Uau, é mesmo Eeeeeee Meu Deus, você está camuflado Eu não consigo te ver É verdade É por isso que eu escolhi essa fase Ah, então esse é o habitat natural Vem cá, Wilson Você vai sofrer Eu vou te destruir Maldito Maldito Para Para Eu estou pegando as manhas do Sward Não pode dar 60% do nada Verdade, né? O Sward é meio lento, eu acho Ele talvez seja Mas ele é forte e bom Ele é rápido de ataque Ele é o lenço de correr Meu Deus Isso foi incrível Eu acho da hora essa fase Porque é a ilha do Pilotwings Do Super Nintendo É um papel grudado no chão Ah é? É, ali ó Ah, são todas as ilhas A do 64 e tudo mais É, ali é do... Acho que é do... A do 64 é o papel do Multis 7 Não, a do 64 é... Acho que é aquilo ali Não Não, não, não Não é da 64 aquilo não Cara, se fosse Ia ser muito épico Aquilo deve ser do 3DS Não, eu não sei Pra falar a verdade Eu não sei o que ilha é essa Eu não sei porque que fazem até hoje o Pilotwings, meu Por mais que eu goste É um jogo tão... É? É, eu não sei também Eu, 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 do Super Nintendo eu joguei bem pouco Do 64 eu joguei bem pouco até vendendo a locadora Sabe que nunca mais existe Mas, não, então Eu gosto do 64 porque tem aquela sensação engraçada de liberdade Dá pra brincar bastante, sabe? É, porque era raro isso naquela época É, então Mas tipo, é um jogo tão... Hã? Yeah Primeiro que não tem... Mas ele não é Pilotwings, ele é do Wii Sport em sorte, né? Pô, primeiro que tipo... Meu... Pilotwings, meu Que que... Que nome é esse? Tipo... É um nome muito genérico Tipo de... Pilotwings É um jogo de avião, sabe? Seria melhor chamar o jogo de... Plane Avião É, avião Bom, existe uma coisa com esse nome Sim, um filme muito bom É bom? Airplane é muito bom Não, não esse Tô falando da Disney, do Pixar Ah, o Planes? É Esse eu não sei se é bom, na real Cara, deve ser nota 6 Porque quando ele saiu eu falei... Aí eu não assisti Óbvio, né? Não é pra você É É pra alguém que gosta de... O Carros eu gostei O primeiro O Carros 1 é interessante É uma jornada de herói clássica O 2 é... Aí o Planes eu fiz... Meu Deus, sério mesmo O 2 é o pior filme animado de todos os tempos Sério? Não, eu acho É horrível É bem pointless mesmo Cara, é horrível É tipo, o primeiro fez sucesso Faz um segundo Pelo amor de Deus Os caras, meu Deus, como que a gente vai fazer o segundo? Ah, se vira Não, é que sabe o que que é? Sabe por que gostam tanto de carros? Aliás, o John Lester A ideia foi do John Lester Que é o CEO lá Aham É porque, cara Carros vende muito merchan É verdade Cara, Carros é a coisa maior Tipo, criança adora É tipo, basicamente os caras inventaram Fizeram um filme do Carros Whatever Pra vender carrinho, né? Pra vender carrinho E tipo, meu... E carro de verdade Pode colocar propaganda de carro de verdade Que eu acho que eu tinha mesmo É mesmo? Acho que tinha Acho que tinha carro real lá Mercedes, essas coisas Ah é, não sabia Não tenho certeza Pra falar a verdade Aham Acho que no 2 se batem mais até Mas pensa bem, cara O Merchute de Carlos É tão grande que tipo Sei lá, é carro Ah, peguei É carro é muito recorrente na sociedade Logo, é bom ter uma franquia Que seja carros Meu Deus, será que é engraçado? Olha só onde você chegamos Brigamos pra ver quem é seu youtuber gamer aqui Estamos falando de Pilotwings E depois de carros É isso que acontece Num episódio Onde a gente já ficou cansado De tanta epicness No início Agora eu tô só descansando E olhando aqui Essa fase é tão bonitinha É, então A gente fica dando uma passeada Ela não chega Ela não voa por cima Do cenário do Super Nintendo Droga É aquele fundão lá em cima Saca? Grutado na terra Aham Normalmente a gente vai por cima dela E tem uma previsão Pixelado Ah, que legal Tipo, Mode 7 mesmo Mode 7 mesmo Legal, eu gosto disso Tipo, sem nenhuma profundidade mesmo É, é um papelão no chão Uma textura Clássico Você vai ser destruído Não vai fazer isso Caso mesmo a gente pega, mano É o primeiro ataque que pega mais longe, né? Nossa Uou, uou, uou Errou a mira, hein, brother Errei a mira Nossa, que bizarro Que legal Droga, o Wilson O Wilson wins Porra Chis, 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 chis Oh Não, meu Deus Ah, maldição Não, droga Se erra o counter, já era Wilson vence E no... Não fala aí O Wilson de sabre de luz é muito mais poderoso Eu tô meio trapaceiro Eu tenho um sabre de luz Ah, mas não importa Eu tenho uma luva E no próximo episódio de Cartuchito Será... Co-op, talvez Quem sabe Yeah